Está suspensa a partir da próxima segunda-feira a comercialização de 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras que não cumpriram os prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. A suspensão só vale para novos clientes. 225 planos de saúde administrados por 28 operadoras estarão proibidos de serem comercializados até março porque não cumpriram prazos de marcação de consultas, exames e cirurgias. Das 28 operadoras que tiveram os planos suspensos, 16 não vêm cumprindo os critérios estabelecidos pelo governo há pelo menos um ano e agora vão ser acompanhadas de perto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se o problema não for resolvido, podem ter o registro cancelado. As operadoras têm prazo para marcar consulta, para fazer exame, para fazer cirurgias, para fazer internações. Quando elas não cumprem esse prazo para os seus pacientes, elas não podem vender para mais pessoas, incorporar mais pacientes enquanto não estiverem atendendo adequadamente com quem elas já têm contrato. Entre 19 de setembro e 18 de dezembro, foram recebidas mais de 13 mil reclamações de consumidores. Os 225 planos com vendas suspensas atendem a 1 milhão e 900 mil pessoas, o equivalente a 4% dos usuários. Marcação de exame é assim, daqui 3 meses, daqui 4, e daí? Se eu pago o plano de saúde, eu tenho que ser bem atendido. Eu não sei que horas que eu vou adoecer. A partir deste ano, a demora para marcar uma consulta vai ter peso maior no cálculo que define a suspensão da venda de um plano de saúde. Além disso, a recusa de atendimento também vai contar para definir punições às operadoras. O ministro da Saúde ressalta que quem é usuário de um plano que teve a venda suspensa não será prejudicado. Neste caso, todos os direitos do usuário continuam valendo. Essa é a medida para proteger o usuário que tem esse plano. Nada muda para esse paciente. Ou seja, todos os direitos, todos os atendimentos, ele continua tendo o seu direito. O que é o esforço do Ministério da Saúde? É proteger esse usuário. É dizer o seguinte, não pode incluir novos usuários enquanto não está atendendo bem o usuário que já tem o contrato com o plano. A lista dos planos de saúde que tiveram a comercialização suspensa para novos usuários pode ser conferida no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar.